Ok, apanha a lata. Estão a ver, olhem aqui. Estas são as minhas mãos. Olhem aqui o gaios. Agora, temos que apanhar esta lata. Está aqui, ó. E agora, para ir buscar? Não dá porque a câmera não deixa. Tem que me aparecer aqui outra lata. Olá, até, velhotes. Está tudo bem? Ah, falta-lhe o carregador aqui, né? Gordo, olhem aqui. Curtam ou não? Zés, vocês vão curtir-me muito. Quero ver aí a arrebentar esse putozinho do like, Zés. Esconderijo em Londres Oriental, 6h32 da manhã. Isto é muito cedo, não? Cheira-me que estamos entalados, não é, amiguinhos? Temos um problema. E quando é que é? Acho que há um ladrão entre nós. Eu não sou, Zé. Estou aqui sentado, mas não sou eu ladrão. Não sei onde é que ela está. E tu não és muito grande, nada? Descansa. Estás a ver isto? E está em direto? Está em direto? Está em direto? Zé, estás todo arrebentado. Olha essa tatuagem feia para caralho. O problema era muito simples. Entrar pela calada, pegar na sarena e levá-lo ao frango. Mas não, tinhas de fazer o caralho do truco do desaparecimento. Mas és o quê? Ah, uma espécie mágica. Acho mesmo que ele vai adorar este, meu. Achas? Estás a sacar balas de onde, Zé? Oi, ui, deixa de brincadeiras, meu. Olha, 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 olha. Gasta-me a seguir caro. Porra! Está caído, Zé? Oh, my God. Zé, estamos tão entalados, meu. Temos de ter desaparecido com uma tal de Serena. Não sei quem é a maldita da Serena, Zé. O pássaro e o talhante. Ontem, às 19h03. Uuuuhuuuhu! Ahahahaha! Olá! Olá! Tá velho? Tá bom. Brunfist? Não. Tony francês morreu! Que informação dramática. Foda-se! Cabrão do Victor Kozlov Mais a merda do seu dinheiro russo O que é que tem o dinheiro russo? Estes russos não sabem o que fazem Quer já um bafo? Olha aí Dá lá um bafo Quer já um bafo? Hã? Vamos pôr as nossas mãos Onde? O único objeto com o qual ele se preocupa realmente Que é? O seu querido diamante Isso é o que Zé? Uma mala Mostra! A Serena é um diamante! Mostra! Ok, dá aí Depois livra-te nele A auricular Para ter as mãos livres Já perdi o auricular Auricular Zé, o auricular Está aqui? Ainda está aqui Dinheiro é bom Zé, dinheiro é bom Dinheiro é bacana Zé Por isso só tens de entrar Agarrar o diamante e depois sair Já te conheço Ei! Então quem quer ir a uma festa russa? Sei que tinha ditos que ninguém podia entrar Ei, eu não sou ninguém Não é Frank? Arranjei as acreditações que me pediste Feitas do computador por um rapaz do Dei Obrigado Miki! Estou dizendo que os primos a ondes é? Estou dizendo que os primos a ondes? Ah? Ok, estamos a falar do quê? Mas que és tu a bófia? Não é da tua conta Agora sai e vai buscar a carrinha É malhota, olha aqui É malhota, olha aqui Eu também, curto bem Eu vejo-te assim mesmo Eu vejo família Eu acredito Eu anho convosco Ei, olha aí maluco Como que até me assustas? Escondariste em Londres Oriental Oh my god, voltámos para este maluco Zé Zé, tu aproximas-te um puta de um gestor, Zé Acabe com a tua raça, meu Acreditas nisso, não é? Olha aí o fumo Zé É preciso ter lata para molhares nos olhos E? O que é que tens? Tens algum problema com isso? Tens algum problema? Zé, já está debaixo da ondes, meu? Não vai, você está aí, meu Não vou? Eu queria ir para ali, Zé Ali deve ser bacana Ali onde diz é Ei! Zé, tens a cara toda ruim Olha, vai-te queimar com essa merda, meu Chega isto lá Estamos ansiosos por descobrir se sabes onde ela está Espera aí, deixa-me desligar disto Oh, não dá, a camisa não dá Já está aqui, a... AAAAAAAH! Cara, não sou muito de merda Zé, desculpa, amor Estou-me a cantar para o que o Franco pensa é de ti Desculpa, Zé, desculpa Por favor, as pessoas que podiam ter levado a serena naquele dia Eu ou tu E de certeza que não fui eu, cabrão Agora vais dizer-me onde? Deixa-te estar com a tenda Queres com a tenda? Frank! Não? Toma, olha Pssst Oh, Zé, sei lá o que é que aconteceu, mano Eu só acordei que estava aquietado, meu Oh my god, este cacho é um maluco Esconderias do Victor Koznoff Oh, foi aqui que a merda toda se deu, Zé, Zé Eu não acredito nisto, meu Agora encontre a merda do diamante O diamante? O que é isto? O que é isto? Isto é carregador, Zé Oh, 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 bebê Com os aqui a gente já viu o sepsis, não é? Olha, olha a chave aqui, Zé Isto é uma chave? É Carrega, hoje já estou ao tiro Olha, olha Ui, ui, está de um gajo Já foi Tu não sabes Parece que também que és parvo É o Magalho Franky? Tu vais ter sido aí aos Tiros Aos Tiros? E achas que vai ser bom ou mal? Vai, vai E é da boa, Zé Vai, vai Vai haver com os outros E sereno E eles e sereno Bom, este já foi Tá bom A mais? Olha lá em cima, sério Isto aí é cheio da carregador, Zé O que vale? Olha aí Ai, isso é muito bom A matar gajo Agarra na serena e vamos vazar daqui Bom, vamos agarrar mas é na serena Antes agarrarmos na serena, convém O vaso carregador cheio O esconderijo em Londres Oriental 6 e 48 Lá estamos mal maluco Tive que contar a história do que é que se passou, meu Demora, sei lá Eu quero saber onde está esse diamante Acabou-se a brincadeira Acabou? Ai! Filha da mãe, meu O que é isto? Arredores de Londres 5 e 30? Ah, rapaz Até maluco Está tudo bem contigo, Zé Olha aí, olha para a frente Estou tudo no estouro Minha merda está vazio Estás separando as latas todas, meu Fai chorré da porta Ah, que ligário é que sei se foi chorré da porta, meu O lado é meu O lado é esse O meu lado é esse Não vai desistir choriços O que é que há para aqui? Marejas piscada Não, Zé Arma Ei! Olha aí, Zé Zé inteira-te, meu Manda o gajo abaixo, Zé Oh my god Queres que eu saia? Ui, foda-se Tu és maluco Olha o homem, meu Ai, este gajo é maluco, Zé Isto aqui já é a minha comerça Isto aqui já é a minha comerça, Zé Percebe ou não? Caralho, Zé Caralho, Zé Caralho, Zé Caralho, Zé Está maluco Aí ele pôde ao fundo, Zé Estar lá de praxe meu Não vai conseguir uma descação, Zé Oi, oi Olha aí Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Sai daí, eu Não, eu Os que me abram dos seus brúclos? Com o MQ, meu Tá os agrupulados todos, é maluco? Opa, vai chegar a menos um Zé Vou chegar a distância Ah, vai chegar lá aences com a cidade O добрom Pais caralho Pais caralho Olha aí, Zé Estes caixão Union jusqu não são? Oh my God, este é muita gente, Zé Oh my God, o que é este agora, Zé Oh my God, que é este agora, Zé Oh meu Deus, addiction früher pra gente não? Não há armaduras? Não há armaduras não, Zé. Não está não, Zé. O gajo está a usar na roca! Segura! Outro na mão. Cuida um gajo de caixa logo, hein? Está, Zé? E as caixas? Estou forte de tirar o gajo no morro, Zé. Pega sempre os caixones. O que queres me dizer, não? Já está, Zé? Calma, Zé! Porra, meu! Tu viste esta merda? Tu viste esta merda? Já está aqui em cima do ar. Se calhar já não precisamos desta merda mesmo. Olha lá, estás no meio de uma autostrada deixa ligar os quatro pistas. Está a acordar, pessoal? Olha o que fez ao Tony, francês! Ele quer acabar conosco, meu! Olha aqui, estás a ver isto aqui. Nunca vi os clipes a voar. Porra, não? Serena! É boa, pá caralho! Não é nada, é um diamante, Zé! É um diamante! Eu vou matar-lhe esse cabrão, vai! Está bem, amor! A gente vai tratar dele! Zé, isto é simplesmente épico, meu! Épico, épico, épico! Com dirijo em Londres Oriental, 6h58. Oh, my God! Olha para isso! Ai, show de suar, Zé! Voltámos aqui outra vez! Solta-me lá, meu! Não fui eu que fiquei com o diamante, não fui eu que teria gente, não fui eu que sou o alarme! A merda do telefone! Lamento! O frango de momento não pode atender! Ele está ocupado com os idiotas que têm informações sobre o diamante dele! Então, é preciso eu sujar as mãos? Ou um de vocês me vai contar que rei de merda que aconteceu! Vai sentir-se na idade das trevas quando eu lhe queimar a merda dos olhos! Parou, parou! A merda do alarme! Este gajo aqui é o culpado, este gajo, hein? É ele, hein? Eu estou contigo! O Tony francês! O Tony francês era um bufo! Já foste! Oh-oh! Deu barraca, né? Olha aí, vocês vão se matar um ao outro, meu! Vocês vão se aleijar, velho! Aia que puta! Aia que puta deste toiro! Perdeu, meu! Olha a arma! Olha a arma! Muito bem! Agora mata este idiota de merda! Calado, velho! Vai-te lixar, pá! Porte isto ou não? Foda-se com o caralho! Foda-se isto tudo! Bem, se eu tivesse... Vamos passar embora daqui! Mais uma bala batalha! Um homem como ele... E um de uma destas... Tava... Que era espanada! Um homem capaz de matar a própria mãe! Vai cá! Não vais deixar aqui, vai? Se já me faz... Vais deixar aqui? Tava-se com a cintura... Tava-se com a cintura, vai ficar com a pincelar... Tava-se com a cintura... Tava-se com a cintura... Obrigado.